Muito bom! Eu gosto... eu adoro esta música. Adoro esta música. Paulo, 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 Paulo... Eu adoro esta música. Caiu aqui um marciano Fizeram-lhe uma festa Fora do cotidiano Tinha uma pila na testa Vinha de disco, adoré Caiu aqui em Portugal Vavoriou-se-lhe o radiador Despinhou-se no pinhal Marciano no pinhal Lá do planeta Marte Tens a coisa em espiral Em vez de um bacamar-te Para voltares ao teu lar Até porque passava um cheque Vai-te embora a voar Lá para o planeta Namek Isto é anapá dos mil, não é? Não, isto é meu! Ai! Procuro então a marciana Vestida de orgândia aos folhos Bem queria abrir a pestana Mas tinha os colhões nos olhos E pôs a cabeça à chuva E pôs a cabeça à chuva Para ver se a pila mingava E enquanto a sacudia Pela marciana chamava Marciano no pinhal Lá do planeta Marte Tens a coisa em espiral Em vez de um bacamar-te Para voltares ao teu lar Até te passava um cheque Vai-te embora a voar Lá para o planeta Namek Eu sei lá a ver Eu escrevi tanta merda Música Música Música